Bom pessoal, esse vídeo é para quem fez aí pagamento em duplicidade para a Enel ou para qualquer outra empresa também, porque a Enel e qualquer empresa de energia elétrica do país, ela é regulamentada pela Anel, que é a empresa que vai fiscalizar aí a comercialização de energia elétrica em todo o país. Então, quando está lá, está aqui no artigo 112 da Anel e a Enel cumpre claramente esse artigo, eles já fazem essa devolução tranquilamente. Quando houver aí pagamento em duplicidade, a devolução, ela pode ser feita aí por meio de depósito em conta corrente ou cheque nominal. Mas geralmente na Enel funciona da seguinte forma, né? Quando é constatada aí a duplicidade do pagamento de faturas, a devolução do valor pago, ela é realizada aí na fatura subsequente. Então, quando a pessoa comparece à loja e realiza o atendimento presencial, aí no caso a pessoa pode ter o dinheiro de volta em conta, mas quando ela não faz isso, esse desconto vem aí na próxima fatura. Então, assim que o segundo pagamento aí que você fez, o pagamento duplicado, compensar para a sua unidade de instalação, e isso geralmente leva de três a cinco dias, ele ficará como crédito disponível, tanto para retirada no atendimento presencial, como também aí para o abatimento na próxima fatura. Então, para você resgatar o crédito de pagamento em duplicidade, você tem a opção ou de aguardar a devolução do valor no próximo faturamento, tá? Eles vão fazer essa devolução, ou você pode receber em conta corrente, ordem de pagamento, mas aí você vai ter que comparecer a uma loja de atendimento da Enel, e aí munido dos seus comprovantes e seus documentos. Então é isso aí, espero ter ajudado você a entender melhor como funciona essa questão aí do pagamento em duplicidade da Enel. E aí